E hoje eu vou fazer uma comida deliciosa, típica da Paraíba. Vou começar pelo rubacão, muito conhecido também como risoto da Paraíba. Vou cortar esse charque aqui, ó, em quadradinhos. O charque é uma carne salgada. A gente vai dessalgar ela colocando de molho na água e trocando essa água umas quatro, cinco vezes. E a gente coloca a água. Pronto, deixa essa carne aqui de molho. Vou colocar meio quilo de feijão para cozinhar. Vou colocar nessa panela aqui mesmo, porque esse feijão, esse feijão de corda, ele cozinha mais fácil do que o feijão preto. Vou colocar uma quantidade boa de água aqui. Deixa esse feijão aqui. Nessa outra panela eu vou cozinhar arroz, que a gente tem mais ou menos duas xícaras de arroz. Ó, eu vou colocar um pouco de sal aqui e água e vou fazer um arroz normal, tá? Dá uma torradinha, uma refogada nesse arroz, uma pitadona de sal. E a gente vai colocar a água. Eu já faço arroz há bastante tempo, então eu nem olho mais a quantidade direito. Eu já coloco a água aqui, ó. Três dedinhos em cima do arroz. Coloquei o arroz, coloquei aqui o feijão para cozinhar. Agora eu vou picar os ingredientes que eu vou usar nessa receita, que eu vou misturar depois, tá? Que vai ser cebola, tomate e alho. Vou colocar duas cebolas e quatro tomates nessa receita. Ó, corto aqui o tomatinho. Agora a gente vai pegar, ó, uma quantidade boa dessa aqui de coentro e vamos picar ele também pequeno, tá vendo? Essa água aqui, essa carne, esse charque, a gente teria que trocar essa água, tá? Como eu tenho uma carne já de salgada, eu não vou precisar usar essa carne agora. A gente vai usar essa aqui, ó. Depois de trocar várias vezes a água, ela fica assim, totalmente. Só um pouquinho de sal, que vai servir também para temperar o nosso rubacão, tá? Eu vou tirar esse arroz aqui, que já está pronto, tá vendo? Eu tiro ele daqui. Separo. Deixo ele reservado, que a gente vai usar ele daqui a pouco. Pega essa panela do feijão, coloco aqui para o lado. E vou pegar uma frigideira. Essa frigideirona grande aqui, ó. Um olhinho. E vou vir agora, ó, com esse charque aqui na panela. Deixar ela bem fritinha mesmo. Agora, esse feijão aqui que a gente já desligou. Olha como é que ele está. A gente vem com o feijãozinho. E coloca lá dentro, quer ver? Voltar ele para cá, ó. Desligo a carne, tá? E a gente vai colocar os ingredientes todos aqui dentro. Vou começar colocando uma quantidade boa desse feijão. Isso aqui já é o suficiente. Vamos pegar um pouco desse arroz. Vou colocar ele aqui para dentro também, ó. E aí a gente vai colocar também os nossos outros ingredientes, ó. Cebola, tomate, bastante coentro, ó. Tá bonito, não tá? Ó. A gente desligou para misturar os ingredientes. E agora a gente liga para colocar esse leite. Aqui tem dois litros, a gente vai colocar mais ou menos isso aqui, quer ver? Um litro e meio de leite. Queijo coalho. A gente vai usar mais ou menos 200 gramas de queijo coalho. Pode picar do tamanho que tu quiser, do jeito que tu quiser, que vai lá para dentro para dar o puxa. Sabe o que é que dá o puxa para ficar meio grudentinho. Agora que o leite ferveu, eu vou colocar, ó, esse queijo. Esse queijo coalho. O queijo aqui já está, ó, derretido. Vou desligar o fogo e vou colocar a nata. Três colheres de nata. A gente mexe. Ó. Aqui a gente vai jogar por cima. E vou, ó. Tá muito gostoso. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma